Felicidade 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 E' una sera sorpresa La luna accesa La radio che va E' un biglietto d'auguri Pieno di cuori La felicità E' una telefonata Non aspettata La felicità 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 E' una spiaggia di notte L'onda che parte A felicidade é uma mão no cuore, plena de amor A felicidade é de esperar a aurora para falar agora A felicidade, a felicidade Senti, na aria cê já a nossa canção É o amor que vai Como um pensamento que sa de felicidade Senti, na aria cê já Um raggio de sol é mais caldo que vai Como um sorriso que sa de felicidade Senti, na aria cê já A nossa canção de amor que vai Como um pensamento que sa de felicidade Senti, na aria cê já Um raggio de sol é mais caldo que vai Como um sorriso que sa de felicidade Obrigado Muito obrigada Bravo, gritos, lluvia de claveles Muito obrigada Emocion, bengala Muito obrigada